E a notícia do dia, Claudinei Oliveira não renova com o Esporte Clube do Recife, pega o Beco, o técnico que na minha opinião era totalmente bipolar em termos táticos. Dentro de casa o time jogava esquema tático, leitura de jogo, fora de casa o homem se transformava numa coisa horrorosa. E aí, gostou ou não gostou? Senta, pega aquela pipoca que a gente vai contar a história da não renovação de Claudinei Oliveira. Vai com Deus, Claudinei! Alô meus amigos, chegamos com mais um vídeo aqui no nosso canal WA Repórter 100. Tem curtido o nosso canal? Tem? Então deixa o like em todos os nossos vídeos. Para você que está chegando agora conhecendo o nosso canal, se inscreve, compartilha o nosso conteúdo com seus amigos para ajudar o repórter e o canal. E para você que já é fiel, aperta o sininho para receber as nossas notificações. Está combinado? Eita que hoje é quarta-feira, 16 de novembro, dia do Papo Reto! E o Papo Reto de hoje à noite será com o técnico do Clube Náutico Capibaribe, Dado Cavalcante. Vamos aí tentar fazer uma boa entrevista, alguns esclarecimentos para a torcida do Clube Náutico Capibaribe. Você está convidado, 20 horas e 30 minutos, desta quarta-feira, 16 de novembro, Papo Reto com o técnico atual do Náutico, Dado Cavalcante. Por falar em treinador, a notícia estourou. Primeiramente aí, pelo Globo Esporte.com, Claudinei Oliveira não fica na Ilha do Retiro para a temporada de 2023. Estava terminando o contrato e uma rejeição gigante da torcida roubro-negra e cabe aí uma análise sobre a passagem de Claudinei Oliveira pelo Esporte Clube do Recife. Olha, foi um técnico, na minha visão, totalmente bipolar. Isso mesmo. Por quê? Porque dentro de casa tinha uma escalação que foi pré-definida, em grande parte, por pressão da torcida. Ou vocês não lembram que Kaique era um jogador odiado pela torcida e Claudinei Oliveira insistia na escalação do Kaique. Outros e outros jogadores, Thiago Lopes, Denner, jogadores medíocres que o técnico insistia em colocar no time. Quando chegou lá a bandeira, o Wagner Love e o Wanderson, foi na pressão da torcida que ele começou a modificar essas peças que nada rendiam. Ou vocês não lembram que fizemos vídeos aqui que todo jogo na Ilha do Retiro, o Esporte sem fazer gol, sem fazer gol, quando ele tirava Kaique, esse Thiago Lopes ou esse Denner, o time crescia e fazia gol. Depois, nos jogos fora de casa, o Claudinei Oliveira, totalmente bipolar, esquecia o que se chama uma coisa fundamental para um técnico de futebol, leitura de jogo. O Esporte levando sufoco, jogadores muito abaixo tecnicamente do rendimento na Ilha do Retiro e ele não mexia no time nem se a vaca tossisse. Até levar o gol. E aí é onde entra um termo que é chulo, mas que eu já comentei aqui no programa, é muita burrice de um técnico ver o time levando sufoco e não ter treinamento nem alternativa de tirar o time do sufoco, porque isso é papel de treinador. Leitura de jogo, ver onde o time está perdendo, se é no meio campo, se é no sistema ofensivo, se alguém está sem marcar, tem que ter leitura de jogo. E eu perdi as contas, amigos ligados no nosso canal, perdi as contas de jogos fora de casa que o Esporte estava mal, levando sufoco, e o técnico como eu, como você, como qualquer um, assistindo o jogo. Não! Técnico de futebol tem que corrigir os problemas do time dentro de campo, em andamento, em loco, ao vivo. E ele é pago para isso. E para mim, o Claudineu Oliveira é um técnico muito fraco de leitura de jogo. Por isso, na minha visão, o Esporte também não subiu. Poucos pontos fora de casa na Ilha do Retiro e grande parte das derrotas poderiam ter sido empates se o Esporte tivesse um técnico menos teimoso e também sem leitura de jogo. Então, a avaliação desta segunda passagem do Claudineu Oliveira, na minha visão, de um técnico muito fraco. E eu digo sempre aqui, não tem arrudeio, não tem mimimi, nem quer quer quer, não. Adeus, Claudineu Oliveira. Um dos fraquíssimos que passaram aqui também no futebol de Pernambuco. E agora é aguardar o que vai fazer a direção do Esporte. Tem eleição, né? Para definir qual será o próximo nome de técnico do Esporte Clube do Recife. Eu separei aqui alguns detalhes sobre os números do Claudineu Oliveira. Olha aí na tela. O técnico chegou na Ilha do Retiro para a sua segunda passagem como substituto de Lisca. Lisca está mais queimado que tudo no mundo, né? Já no início do retorno da segunda divisão. 18 jogos, obteve 9 vitórias, 3 empates e 6 derrotas. Um aproveitamento de 55,5 dos pontos em disputa. Ah, Wellington, mas o aproveitamento dele foi de 55%. Poderia ter sido de 70%, 80%. A verdade é essa porque foi muita coisa ruim que vimos na Ilha do Retiro sob o comando do Claudineu Oliveira. E a cereja do bolo, gente, foi o jogo contra o Londrina que ele colocou Denner. Esporte perdendo, ele coloca Denner, meus amigos. Denner, para salvar o time, para empatar o jogo. Nossa senhora do céu. É a mesma coisa de você estar numa guerra e te entregarem uma arma sem bala. Pronto. Foi o que o Claudineu Oliveira fez na partida contra o Londrina e em outras partidas. Agora cabe uma reflexão para o presidente do esporte que é candidato aí à reeleição. Muitos jogadores medíocres tirem logo para não começar a 23% na rejeição. E aí eu vou repetir que eu já estou cansado, mas eu vou repetir. Tiago Lopes não paga nem o almoço, nem a janta dele no Esporte Clube do Recife. São anos e anos sem fazer nada, sem decidir jogo, sem fazer nada, só no departamento médico. Denner, presidente do esporte. Tire logo antes que o senhor ganhe ou perca a eleição e alguém continue com o Denner. Jogador medíocre. Alguns laterais aí medíocres, Ezequiel, o Lucas Hernandes, essa rapaziada aí vai toda pegar o beco com toda certeza. E uma notícia boa para a torcida do esporte é a renovação do Eduardo. Não foi essa coisa toda, mas foi um Pelé comparando com Ezequiel e aí vocês têm que concordar comigo. É ou não é? Então, o Eduardo renovado, o Claudinei chau para o louro e o esporte aguarda dia 16 a eleição da presidência do Esporte Clube do Recife. Olha, o candidato, o pré-candidato José Valadares chutou o pau da barraca na Rádio Clube de Pernambuco nesta data de 16 de novembro. Disse que é mentira essa história que o atual presidente do esporte, Yuri Romão, tem três safs para analisar e desafiou o presidente do Esporte Clube do Recife, dizendo que retira a candidatura se ele mostrar a Valadares essas safs. Segundo José Valadares, que inclusive está viajando, vai assistir a Copa do Mundo e é candidato à eleição do esporte, segundo ele, o sócio do esporte não deve reeleger Yuri porque é um mal para o clube e que o grupo dele vai tentar novamente aquela situação imobiliária na Ilha do Retiro. Será? Bom, o próximo vídeo que estaremos gravando em breve será com essa entrevista do José Valadares. E aí, você concordou, torcedor do esporte, com a demissão do Claudinei Oliveira, técnico do esporte que estava por terminar o contrato? E você, concordou com a renovação do lateral direito Eduardo? Deixa teu comentário no vídeo que é muito importante e deixa teu comentário também sobre a declaração do José Valadares. Lembrando, em breve vou fazer um vídeo com essas declarações do pré-candidato à Ilha do Retiro. Lembrar que Geraldo Cisneiros, pré-candidato, desistiu de ser candidato ao Esporte Clube do Recife. Pedindo para você, mais uma vez, que não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Você que já é inscrito, deixa o like. E você que está chegando agora, também compartilha o nosso canal com os seus amigos. Compartilhando, novos inscritos chegam com toda certeza. E para você que é fiel, aperta o sininho para receber as nossas notificações. Não esquece de deixar o comentário aí e sobre a saída de Claudinei Oliveira. Você concorda com a minha opinião ou não concorda com a minha opinião? E todo final do vídeo, a gente deixa aí o Pix para você colaborar se puder e quiser, se gostar do canal. Qualquer valor será muito bem-vindo. O elaraújo arroba hotmail.com é o Pix que você pode colaborar com o repórter e com o canal. Até o próximo.